Galera, é o seguinte, me perguntaram aí qual o pet que eu uso pra fazer rebrit Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês qual os que eu uso e quais os que eu não uso É isso mesmo, eu tô com os pets bugados aqui E vou mostrar pra vocês já direto, tá? Que eu não tô nem usando aqui, ó Eu tô formando sem nada porque a gente vai fazer rebrit pra gente fazer evolução, tá galera? É isso mesmo, ó E tem esse gold, né? Que é o pet mais forte do jogo E tem esse caçador de estrela, que é o Dark Star Que também é um dos pets mais fortes do jogo Tá vendo? Esses dois pets aqui são mega poderosos Porque além dele dar durabilidade e força, ele dá agilidade também Então a galera curte muito esses pets aqui Mas pra mim esses pets não serve, galera Eu vou explicar por qual motivo, tá? Já pra mim eu tenho preferência nesses aqui Pra quê? Pra fazer rebrit, é isso mesmo Tanto esse aqui, tanto como o oriço Eu acho que eu não tô com o oriço pra mostrar pra vocês, tá? Ah, tem uns aqui, galera, ó, mas não tá bugado, beleza? Esses pets aqui tão sem bugar porque a gente tava usando pra fazer rebrit E aí acabou que eu acabei perdendo os pets E ele fica assim, volta à força normal, tá? Pra quem não sabe, o pet bugado é desse jeito Tá? Com 6 milhões de força Por exemplo, esse coelho eletro aqui Que tá com 6.37 milhões de força Assim que você tá usando ele Você sai do servidor sem querer Ou sua internet cai Ele vai tá ficando mais ou menos com essa força aqui, entendeu? Ele desbuga Aí você vai ter que bugar de novo outros pets Porque o pet que você tava usando Não vai ter como bugar mais, entendeu? Esse aqui, por exemplo, não vai ter como bugar mais Eu bugava no nível 1 Eu coloquei no nível 3 pra mim tá passando pra essa conta Então, eu vou explicar por qual motivo que eu não uso Esse gold e nesse caçador estrela Eu vou tentar equipar eles dois aqui, galera Eu vou tentar fazer rebrit com ele Pra mostrar pra vocês aqui na prática Se realmente ele desaparece aí Quando eu tá fazendo rebrit, tá? Depois eu vou mostrar com esses coelhinhos aqui Eu vou até equipando a aura também Que eu tenho aqui bugada Tá com 4.69 milhões, ó Deixa o like nesse vídeo, galera Se inscreve, ativa o sininho E deixa o seu like do Roblox, tá? Deixa o seu like do Roblox, porque nesse vídeo a gente vai fazer sorteio Se você quer participar, deixa o likezão aí, tá? E deixa o seu like do Roblox Se inscreve, galera Porque a gente aí tá batendo quase 150k de inscritas É isso mesmo, em fazer parte aí dessa família, beleza? Garanto que vocês não vão se arrepender, belezinha? Então, bora pra cima Aqui a gente vai começar farmando, ó Eu posso pular daqui, né? Porque eu tava farmando aqui um pouquinho E lembrando que eu vou tá fazendo evolução desse bacon aqui, tá? Esse bacon aqui, galera Vou levantar aqui que é pra vocês verem, ó Olha ele aí, esse bacon aqui A gente vai fazer a evolução dele nesse tanto Vai ser top demais Acompanha esse vídeo até o final, beleza? Vamos lá Então, entrando aqui, a gente vai ganhar o dobro, né? A gente vai ganhar o dobro, ó A gente pode tá usando todos os pets, tá? A gente pode tá usando todos os pets Porque depois que eu for fazer rebate Eu posso tá desequipando os outros pets, por exemplo, entendeu? Beleza, equipei aqui os outros Pronto, tá equipado Vamos ver quanto que a gente ganha aqui, galera Tá marcando ali 63 mais 67.7 milhões Então, muito bom A gente tá ganhando aí mais de 130 milhões de força, né? Um clique E rapidinho a gente já tá quase fazendo o rebate Olha que da hora, ó A gente já consegue fazer o rebate aqui já, hein? Ó, beleza Pronto, a gente já consegue Vamos vir aqui agora, tá? Vamos vir aqui rapidinho Vou mostrar pra vocês aqui na prática, ó Então a gente vem aqui e pega esse peso Tá, vou pegar esse peso E a gente vai desequipar Acho que nem precisa desequipar Acho que ele vai sumir assim mesmo, ó Mas vamos equipar esses aqui só pra vocês verem Eles são muito bugados, ó Tá? Esses dois aqui, ó São muito bugados Vamos ver se vai funcionar aí Então vamos fazer o rebate aqui Beleza, já fiz E eu vou começar a clicar, ó A gente vai clicando Vamos ver se eles vão desaparecer, ó Porque assim, às vezes desaparece Às vezes não, né? Já desapareceu Já desapareceu, tá vendo? Olha isso, galera Até eu desapareci junto, ó Pra vocês verem, ó Eu apareci Mas cadê os pets? Desapareceu, galera E eu vou mostrar pra vocês Que estão equipados, tá? A força dele foi embora, ó A força, a durabilidade Tudo que eles dão foi embora Tá vendo aqui, ó Vou mostrar pra vocês Rapidinho Tá equipado os dois, tá vendo? Com 6 e 6 milhões Tá vendo, ó 6.37 milhões Eles estão equipados Mas não estão dando nem a aura Tipo, foi embora também a aura, entendeu? Agora eu vou desequipar eles Tá desaparecido ainda os pets, ó Peraí, vamos pular aqui, ó Vou colocar no tamanho 2 Olha que doideira Vamos colocar aqui aí 250 Beleza Ó, os pets não estão aparecendo aqui ainda, ó Ó, não estão aparecendo Eu já equipei eles, né? Vamos desequipar a aura E equipar de novo Pronto Agora vamos equipar aqui o pet 1 2 3 4 5 Agora sim, todos eles estão aparecendo Tá vendo, ó A gente vai vir aqui Agora eu vou mostrar a diferença Na hora de eu fazer rebrit Eu vou desequipar esses dois pets, tá? Por isso que eu não uso, ó Pensei que nem desaparecido Ô, louco Então vamos vir aqui de novo, ó Rapidinho A gente tem quanto rebrit? A gente tem 247.851k, tá? E na outra conta a gente tem 18980k E Patrício Drummond tá batendo na pedra ali, galera, ó Tá bugando outros pets incríveis ali pra gente, tá? Então bora lá Rapidinho a gente já consegue fazer rebrit, ó Ó, já tô quase pronto pro outro rebrit Mais um pouquinho Ó, a aura vermelha é ativada Mais um clique Pronto Agora sim Agora a gente tá ganhando 77, né, ó 77 Peraí, galera Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo que a aura tava desequipada? A gente tá ganhando 73.1 Mais 77.1 Agora tá dando mais de 150 milhões de forças por clique Tá vendo que a aura tava desequipada, né? É, tipo Acabei esquecendo de equipar, né? Mas beleza Vamos vir aqui agora A gente pode pegar qualquer um peso desse aqui, tá? Tanto esse pequenininho Qualquer um aqui, ó Então a gente vem aqui A gente já consegue fazer rebrit, né? Então é só a gente desequipar esse pet gold e esse daquistar Beleza Já vou fechar o chat aqui Beleza, pronto Agora a gente pode vir aqui e renascer Pronto E a gente pode ir farmando, ó Como os pets daquistar e o gold não tá aqui Então os pets não vão desaparecer A gente pode tá continuando fazer os nossos rebrits, né? Tá vendo aí, galera? A gente tá farmando normal Não sumiu a força ainda Tá vendo aqui, ó 48.2 milhões A durabilidade a gente ganha pouco Porque só tá ganhando da aura Porque esses pets Coelho aí, Electro Que eu tô usando Não dá durabilidade Só dá força E agilidade, tá? Força e agilidade Por isso que eu uso mais Aqueles pets Que é o... Que é esses ouriços aqui, tá, galera? Ó, esses ouriços aqui Que eu uso pra tá bugando Esse ouriço flamejante Porque ele dá durabilidade e força E tipo, se eu mandar um pet pra vocês aqui De agilidade Tipo, vocês vão Tipo, ter bastante força E agilidade Mas não vai ter durabilidade A galera vai te matar Te derrotar no jogo Do mesmo jeito, entendeu? É mais ou menos isso Então, vocês viram aí Que eu consigo tá pegando Minha força normal E continuar fazendo o rebrit O tempo todo Sem precisar Se preocupar De sumir a força, tá? Os pets, galera Era pra tá aparecendo, né? Mas... Acho que ele deve tá aqui No meio da barriga aqui No meio do corpo aqui Deve tá escondido Por algum lugar aqui, ó Mas o importante deles Que eles não somem É a força, tá? Como vocês podem ver Aqueles pets, né? Que é o Gold E o Dark Star São os melhores Mas ao mesmo tempo Eles são os piores Se for pra vocês Farmar força Vocês podem farmar A vontade Que eles não vão sumir Agora pra fazer rebrit Eles não prestam Fica a dica pra vocês aí Beleza? É... Pega os mais Simples de Robux Ou pode ser qualquer pet Fora esses pets mais fortes, tá? Vocês podem fazer rebrit Tranquilo aí É... Com os pets mais fracos Beleza? Então a gente já consegue Fazer outro rebrit aqui Deixa eu só É... Completar aqui Pronto Então a gente Fez mais um rebrit Que é pra gente Completar nossa meta Pra gente ir rapidão Pro público Fazer uma evolução Por 247.853 É isso Vamos pular aqui Agora a gente Ó o pet aqui Tá vendo? Ele tá aqui, galera Ele não desaparece, tá? Pode ficar tranquilo Que ele não desaparece Tá aí tudo bonito Tinha tudo Electra aí Dando choque Choque verde E é isso Vamos partir pro público Fazer aquela evolução Incrível Quem ainda não deixou o like Quem ainda não se inscreveu Quem não deixou o Sonic do Roblox Faz isso agora Dá tempo Belezinha? Então bora lá Pronto, galera Já estamos aqui em público Pra gente fazer aquela evolução top Que vocês gostam Vão deixando o like nesse vídeo Porque aqui a gente vai chegar Como, ó Ó, toma aí Nossa Fiz sua apanha Eita, o cara Eu mando troca aqui Eu ia mandar alguns pets aí, né? O ouro esflamejante Mas quando você é derrotado Acaba que ele cancela sozinho Eu fui atacar o cara, galera E acabei apanhando Nossa, o que é isso aqui, velho? Olha o tanto de gente na contenda Meu Deus do céu Esse cara aqui, ó Esse cara que eu fui atacar E ele é mega poderoso, galera Ó Não consegui derrotar ele Será que quanto de força Esse cara tem, velho? Será? Vamos ver aqui Ele é o cara mais forte Ah, galera Nossa Eu já ia falar assim A gente vai vingar dele A gente vai pegar ele nesse tanto Mas como o cara tem 11 bilhões, velho O máximo que a gente consegue chegar aqui É com, tipo, o segundo aqui mais forte, né? Rapidinho a gente chega Porque a gente pega 30 milhões de força rápido, né? Mas bilhões ainda Eu não tô nesse alcance todo, né? Mas logo, logo eu chego Então, bora lá Vamos brincar aqui com a galerinha Vem, vem Toma aqui um Vem, vem Tome dois Tome três E acabei apanhando Não derrotei ninguém pelo que eu vi aqui O vencedor com certeza vai ser aquele cara, né? O mais forte lá Mas é isso Vamos lá Vamos vir aqui Vamos ver a força da galera aqui Ó, derrotei esse Esse aqui não é muito forte Vamos ver esse aqui Vamos ver esse E ele vai entrar, ó Vem, vem Toma aí Acertei, bichita Vim na hora que ele entrando, velho Pera aí Agora vamos ver esse aqui Vamos ver esse aqui Toma aí também Não é muito forte É, pra achar aquele cara de 30 milhões Vai demorar um pouco pelo jeito, hein? Vamos vir aqui agora Toma aqui Vamos nas costelas Esse aqui também é fraco Galera, parece que não vai nem precisar Eu evoluí pra derrotar a galera Porque a galera que eu tô derrotando Sem precisar evoluir, ó Ó, esse aqui é forte Corre Ai, esse aqui é forte O que é esse? Esse aqui não é forte não Porque ele conseguiu me derrotar rápido O cara só tem 13 mil de força Mas pera aí, galera Eu não entendi O cara não é forte Mas derrotou eu com facilidade Toma aqui também Você É, onde é que ele tá? Acho que ele tá ali brincando Com a galerinha ali, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos pegar aqui pra gente começar a evoluir Rapidinho Porque eu sei que vocês querem o sorteio Vou fazer sorteio de pet bugado E hoje, galera Eu vou fazer dois sorteios Beleza? E a gente vai fazer o que? Girar até pegar o melhor, tá galera? Mas eu acelero Olha isso Bem na hora que eu ia falar Que ia acelerar o vídeo, galera É o seguinte, galera Deixa o like nesse vídeo Porque quanto mais like E vocês deixarem Mais sorteio A gente vai fazer Por exemplo Se esse vídeo aqui bater 1k de like O que é que a gente faz? A gente vai fazer três sorteios Entendeu? Mais ou menos isso Não ia entrar na contenda O cara me derrotou bem na hora Eu ia aceitar a troca do cara E o cara me derrotou bem na hora Vai E eu ia mandar os pets Fui rápido Mas não deu certo Mas é isso O carinha tá me zangando Galera O cara tá me deixando com raiva E a gente vai ficar forte Pera aí Vamos testar aqui o nosso tamanho Toma aí Toma 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 Consegui derrotar ainda Eu tô muito fraco, galera Eu tô muito fraco Ó, quer ver? Apenas um soco Vou levar na... Ó lá, já foi Fui derrotado Troca declinada Eu nem lembro de ter aceitado essa troca Nossa, derrotou eu e a menina O carinha, ó Esse carinha ali com cara de... Pera aí Dog, né? Tá igual o vídeo de ontem Que eu fiz um vídeo com um cara Chamado Dog O rei dos Dog, né? Esse carinha aqui, ó Vamos ver se foi ele mesmo Ou esse cara mesmo, será? Toma aí pra você aprender Eu não sei se foi esse Mas eu acho que foi Vamos só pegar aqui uma durabilidade rapidinho Não, menino Não bateu não Não! Quase que eu pego... Quase dá tempo de eu pegar a durabilidade, galera Vamos lá Olha ele ali É o de vermelho, galera É esse aqui, ó Pera aí, ó Olha ele lá, ó Toma Ele apanhou do outro carinha, ó Então a gente já pegou aqui Força durabilidade Olha o outro Não, sai Não me derrota Deixa eu Pega a durabilidade Olha o Dogzinho ali, ó Não é Dog não Que bicho é esse? Toma aí Toma aí também pra vocês Toma aí Quero pegar o Dogzinho Neste instante Pera aí Deixa eu pegar esse aqui primeiro Olha a menina aqui, ó Você toma nas canelas Agora você Tome também Já foi os dois Agora o Dogzinho Tem que achar o Dogzinho Era esse? Não, né? É um de vermelho De vermelho com um bichinho na cabeça Cadê ele? Era pra estar por aqui, né, galera? Cadê ele? Desapareceu? O cara acabou desaparecendo Olha ele aqui, galera Olha ele aqui, ó Tome Derrubei com apenas um soco Já tô mega poderoso Já tenho que pegar 30 milhões de força, né? Nossa, vou me tornar o top 1, galera Vou me tornar o top 1 Porque o cara de bilhões aí acabou saindo Então, pra gente tornar o top 1 Cadê minha velocidade? Eu já tenho velocidade, né? Vamos vir rapidão aqui Beleza, 250 Vamos pegar aqui um pouquinho de força Rapidão pra gente tomar o rei do músculo E se tornar mais forte Pra gente partir pro sorteio Tá bom, galera? Vamos lá Clicando aqui A gente ganha quase 2 milhões Quer dizer, é pra ser mais de 2 milhões, né? Cadê? Sumiu? Isso 2.03 milhões Muito bom É porque vai variando, né, galera? Vai variando aí, ó Então, a gente já tá aqui O top 2 Ó, o cara mandou troca Beleza Vamos mandar aqui uns pets pro cara 1, 2, 3, 4, 5 Vou mandar uma aura pra ele também Deixa eu ver se tem aura no nível 20 Tem bastante Pronto Vamos ver Vamos ver se ele vai aceitar Se ele aceitar vai ser bom pra ele Muito bom Pets incríveis aí Cancela a troca Pronto E agora a gente já consegue bater na pedra de 5 milhões de durabilidade A gente vem rapidinho Pra garantir, ó 1 milhão 1 milhão 2.47 A gente só aqui A gente já conseguiu mais de 6 milhões de durabilidade Muito rápido Então, a gente vem rapidão Vamos lá Galera, deixa muito likezão, hein? Quanto mais like vocês deixarem aí Vocês vão tá ganhando mais pets bugado Tem aqui uma banana Toma nas costelas da banana Derruba a banana no chão Tome, tome banana Pera aí Pera aí, banana Deixa eu pegar um pouco de durabilidade Que eu vou tomar o seu rei de músculo E a banana é o mais forte, né? Deixa eu ver A banana não é o mais forte não, galera Mas é o rei de músculo Eu vou ter que derrotar ela Deixa eu ligar o autoclick aqui Rapidinho a gente toma Pera aí Vem, banana Vai correr? Cadê você? Só preciso do rei de músculo Só vai ficar fugindo agora? Ó, lá pegou o peso Pera aí que a gente já Pera aí Deixa eu pegar isso aqui Esse aqui foi o que eu mandei o pet, né? Tá até usando já o pet, ó Vamos só colocar aqui, galera Um tamanho que a gente consiga aí Tá derrotando ali o banana Ó, o banana correu Toma, banana Vamos pegar esse banana aqui rapidinho, galera Peguei Quer dizer, eu peguei não Ele perdeu o rei de músculo sem querer aí E agora sim A gente vai se tornar mais forte, né? Vamos ver E a gente consegue pegar aí 30 milhões rapidinho, ó Alguns cliques, ó Em segundos Conta aí Não vai precisar dar um minuto Pra gente se tornar o top 1 Ó, mais um clique A gente já se torna o top 1 Dos mais fortes Aqui no servidor do Muscle Legends É isso mesmo Muito brabo Só não achei, galera O cara mais forte, né? O cara mais forte eu não consegui achar 41 milhões Bem rapidinho, ó Olha isso É isso, velho Cadê o banana? O banana desanimou, coitado Tomei o lugar dele, ó Ele não quer nem bater o x1, né? Então O cara mais forte Não deve estar aqui Deve estar na área de 30 rebits, né? Ou deve estar nessa área aqui de início, ó A menina que tinha me derrotado Toma aí de novo Você também Toma aí de novo Cadê o cara mais forte? Não vou conseguir achar Mas a gente pode partir pro Mega Sorteio Beleza, galera? Deixa o likezão Ó, última contenda Vai, vamos brincar Última contenda aqui Porque a galera tá brincando bastante E aqui, galera Entrou um carinha Cadê ele, ó? Acho que é esse, né? Que tinha me derrotado no início, ó O réu aqui, ó Então a gente vai estar derrotando ele rapidão E a gente vai partir pro Mega Sorteio Beleza? Então bora lá Quem gostou dessa evolução rápido Quem gostou aí de explicação Vou estar fazendo alguns rebits, né? Porque como vocês viram lá Meus pets Que eu consigo fazer rebits Só são 3 e a aura, né? Vai sobrar dos pets Que eu vou mandar pra vocês aí Que ganharam o sorteio E vamos esperar aqui Eles virem pra cima Porque eu vou derrotar ele como, ó Deixa ele vir, ó Cadê o outro? Cadê o outro? Já foi derrotado? Só sobrou o réu mesmo? Mas tinha dois, né, galera? E o réu tá doidão A gente vai ter que derrotar no soco mesmo, ó Ele tá vindo pra lá Não sei o que que ele tá fazendo lá Vamos pegar ele logo E derrotar logo Ó Que eles pegam rapidinho, ó Fazendo que ele tá pequenininho Pequenininho é difícil De a gente conseguir pegar Ó Vou pegar Vai ligeiro Não acredito que eu não vou conseguir pegar você, véi É muito rápido Tome Toma Não, não consegui A gente vai ter que pegar ele por aqui Cadê ele? Tá aqui ele Toma aqui Toma aqui Cadê ele? Pera aí Vamos ver se nós achamos ele aqui, ó Ele tá aqui, ó Não, aqui é você de novo, né? É você de novo Lembra que você me deu uma caçada nas minhas pernas? Vem agora Toma aí agora Bem na cabeça Agora cadê o réu? Vamos ver se nós achamos ele aqui É, galera Ele deve estar em algumas ilhas dessas aqui Mas eu não vou ficar procurando ele Porque vai ser difícil de achar ele, tá? Mas é isso A gente se tornou mais forte Olha ele aqui, galera Ele apareceu aqui Eu já tava desistindo de procurar ele O cara apareceu do nada Toma nas canelas Vocês viram aqui, galera Do nada ele acabou aparecendo pra mim Bem na hora que eu desisti, ó Tá vendo? Nunca desista Porque é o certo, tá vendo? Então a gente vai vingar de novo Mais uma vez Toma aí Pronto, já tá bom Agora sim A gente vai partir pro Mega Sorteio Só quem gostou Deixa aquele likezão Beleza? E é isso Bora pro Mega Sorteio Tchau! 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 Tchau!